Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos começando aqui no canal, galera, mais um vídeo hoje pra vocês, beleza? E esse vídeo, galera, a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Mundo BlueStacks, beleza, clã? Pra quem não sabe, a BlueStacks, que é o emulador BlueStacks, no caso, né, ele tá com um novo programa aí, novo projeto dentro do BlueStacks, que é o Copa do Mundo BlueStacks. Como vai funcionar, galera? Você baixando o BlueStacks, você vai entrar aqui no BlueStacks e aqui no final vai ter o Pica World, que seria mais ou menos, galera, como se fosse uma competição, é... Só que com um álbum de figurinhas, tá, de cartas que você pode colecionar e tudo mais, como se fosse figurinhas, no caso, aqui é cartas, né, e você juntando essas cartas, montando seus times, vai ganhando pontos, ganhando pontos, vai ter uma competição aqui dentro do BlueStacks, beleza, galera? Como é que funciona? Essa Copa BlueStacks vai ter 32 seleções, beleza? Você pode escolher a seleção que você quer, as seleções são da Copa, dessa Copa de 2018 e as cartas são também da Copa de 2018, tá, clã? Então vai ter, os times são atualizados, os jogadores são atualizados, você escolhendo um time e juntando todas as cartas daquele time, o seu time vai aumentando o valor, é como se fosse você juntando o valor no seu time, tá bom? Então vamos aqui pra vocês verem, é o World Cup, ganha e FIFA, tá vendo? Produtos oficiais, tá vendo? Você pode ganhar todos os produtos oficiais aqui, bolas, camisetas, vai ter vários sorteios, várias coisas, beleza, clã? Então vamos lá, clicar aqui em começar e aqui, galera, já temos todas as cartas com seus respectivos valores, tá vendo? O Neymar tá valendo 150, o Messi 200, tem todas as outras cartas aqui, ó. Colete cards para ganhar, continue jogando seus jogos no Android favorito no BlueStacks para coletar cartas e ganhar, tá? Quanto mais você joga, mais você ganha. É só jogar, galera, é só jogar e você vai ganhar cartinha, beleza? Joga no BlueStacks para ganhar cartas e desbloquear pacotes de cartas. Joga os games recomendados pelo treinador para obter mais rapidamente as cartas valiosas. Então se você jogar os jogos que eles recomendam, você vai conseguir aí ganhar mais cartas, tá? Vamos jogar o game do dia aqui, pra gente dar uma olhadinha, ó, pegando na rua. Então aqui tem um joguinho em pá, você pode clicar aqui, você pode estar jogando esse jogo, tá, galera? Tá jogando o joguinho aqui pra ver, mas vamos voltar aqui para o Picker World e aqui é o seguinte, casa, casa. Todos os cards que vocês bloqueiam são coletados aqui. Os cards são para o time, escolha o time favorito para se aproximar dessa competência. Escolha o time. Escolhi aqui então o Brasil, claro. Vou escolher o meu time Brasil, beleza, clã? Eu não tenho nenhuma carta do time e ele tem vinte e três cartas disponíveis, tá, clã? Então aqui a gente tem o meu time. Eu tenho o preço de dez mil para ganhar meu time. Acho que é... Camila que eu acho. Mas tudo bem, então tá aqui meu time, galera, meu time Brasil. Eu não tenho carta nenhuma, só que eu ponho cinco cartas únicas, tá? Cartas únicas aqui, ó Aqui, galera, tem o seguinte Aqui tem a loja Você pode tá comprando cartas também aí com as moedinhas Se você quiser tá as moedinhas do ProStacks lá em cima Você consegue jogando ou comprando, tá, galera? Tem a loja Temos aqui a troca que você pode trocar com outros jogadores, galera Então se você tem uma carta que você não gosta Você tem uma carta repetida, você pode trocar com outra pessoa, tá? Você pode falar, ah, só trocar o Neymar no Pelé, por exemplo Você pode trocar, beleza? Esse evento do jogo, galera, vai ser dividido em três fases A fase de grupo, a fase eliminatória, que é oitavas e quartas de finais E a fase final, que é a semifinal e a final, tá, galera? Então o negócio das cartinhas aqui Ele vai seguindo a ordem do... Ele vai seguindo aí, hein? A ordem da Copa do Mundo Real, beleza, galera? E isso, galera, vai tendo várias coisas aí Que eles vão evoluindo, evoluindo mais E no final, galera, vai ter prêmios e tudo mais, beleza? Então você pode tá comprando as cartas aqui, ó Trocando as cartas aqui, no caso Com o pessoal, tá? Todo mundo aqui pode oferecer a carta, mas Eu não vou trocar, porque nem cartas eu não tenho Então, eu não vou mexer aqui nisso aqui ainda, tá, galera? Tem aquelas cinco cartinhas que eu falei E eu ainda não manjo Como é que funciona, se as cartas são boas, se são ruins Tá, mas aqui é pra você jogar Pra você ir ganhando pontos e tudo mais, tá? Dar skin O que é isso? Tá bom Vê minha coleção Onde que eu vejo as minhas cartas Cartas Ah, ó O jogador, o trabalhador, o feiticeiro e o líder Ah, eu tenho as cartinhas aqui Mas a minha carta tem A dor Desculpe Desculpe a sua carta Vou coletar seis cartas Ah, entendi É pra liberar as skins, galera Entendi Aqui a gente pode liberar as cartas dos jogadores Que no caso não tem nenhuma Vamos visualizar Vamos visualizar as cartas do Brasil Ó, tem o Neymar Coutinho Miranda Marcelo Paulinho Silva Casimiro Augusto Jesus Guilherme Marquinhos Felipe Felipe Luiz Firmino Becker Fernandinho Costa Ederson Tyson Fred Danilo Jeromel Fagner Cássio Então tá aí Esses são os jogadores do Brasil As cartas do Brasil Que você pode ter aí, rapaz Então você pode estar ganhando várias cartas Aqui tem os outros times também, galera Os outros times também Que você pode estar escolhendo Então aqui, galera Tem os outros times Que você pode estar escolhendo também Se você não quiser Se você não é obrigado a pegar o Brasil Claro, eu escolhi o Brasil Mas você pode escolher qualquer time Que você quiser Ou você pode, sei lá, velho Tentar juntar Juntar todos os times, velho Por exemplo Portugal tá aqui, ó Pode estar tentando aí Juntar todas as cartas Aqui, galera Se vocês tiverem qualquer dúvida Você pode clicar, ó Como ganhar Vai mostrar Pá Os caras coletados Tem o valor Alguns são mais valiosos que outros Complete Equipes inteiras Pra receber bônus Alcance E o IEC do valor máximo Tá, tem a coisa aqui Agora se você quiser saber Como conseguir cartas Jogar Jogue seus games Para desbloquear cartas Troque Compre Tá vendo Tudo Então se você precisar de ajuda Tem aqui em cima Tá tudo em português Tá bem Então, ó Onde eu posso ganhar Como eu posso coletar mais cartas Como eu posso ver minha coleção Quando devo ir para o Lorde do Burstax Quando devo ir a praça de trocas Quando devo ir ao mercado O que eu posso fazer Então tudo Tem aqui Explicando melhor Caso você não tenha Entendido alguma coisa Tá, galera E vai rolar, galera Tipo um campeonato Que vai ter prêmio Tá, galera É, um prêmio Aqui na primeira rodada Vai ser 500 abrigos Para o país escolha A segunda rodada 200 camisetas oficiais E a terceira rodada 10 camisetas oficiais De chuteiro autografadas Do Pelé Então vai ganhar Vários prêmios top Tá, galera Então Quem gosta de futebol mesmo Quem curte Fifão Que quer Participar Participa do Brewstack Tenta ganhar, mano Vai que você ganha uma chuteira E uma camisa oficial Já compensa, né, mano Já compensa E não esqueça, galera É só baixar o Brewstack Eu vou deixar o link na descrição E assim que você baixar o Brewstack Você pode entrar aqui no Pika World E ganhar Tudo tá explicado, galera Tudo tá explicadinho aqui dentro Então se você tiver dúvida Você pode clicar aqui Como conseguir cada Já tem aqueles negócios Ou você entra aqui Na casa E aqui em cima Tem mais explicações Tá, galera Lembrando que você Vindo aqui nos meus aplicativos Instalando qualquer jogo do Brewstack No caso eu tenho aqui O Revolution O Geek e tal O PUBG Jogando aqui Já vai ganhar As moedinhas Vai ganhar as cartas Tá bom? Você pode estar também Comprando as cartas Igual eu falei Se você quiser Aqui na loja Pode estar aqui Pika Card Pack World Cup, cara Por exemplo 2.500 Beleza? Você vai ganhar Acho que é 5 cartas É, 5 cartas Da Copa do Mundo Beleza, Clã? Então tudo explicado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham conseguido entender Galera, mais uma vez aí Trazendo mais uma novidade Pra que vocês possam ver Muito obrigado a presença Se você gostou não esquece De deixar o like nesse vídeo Compartilhar para os seus amigos aí Pra eles poderem participar Também da Copa Brewstack Tamo junto Um grande abraço Eu vou ficando com o vídeo por aqui Tchau